Parentes tentam provar a inocência de um ativista e de um professor presos há 11 dias na capital paulista. Detidos depois de serem reconhecidos por uma testemunha, os rapazes agora contam com imagens de câmeras de segurança para reforçar a versão de que não participaram de nenhum roubo. João Igo Santos Silva, 37 anos, artista, produtor musical e ativista pelos direitos humanos no bairro onde mora, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Já Felipe Ferreira, de 20 anos, é lutador de MMA e professor de boxe. Os dois são amigos e vizinhos. Há exatos 11 dias, eles estão presos sob a acusação de terem cometido assaltos em Pinheiros, bairro rico da capital. Eu não tive dúvida da inocência dele desde a hora que eu recebi o telefonema, entendeu? Ele não é uma pessoa do mal, é uma pessoa que acolhe, assiste os desassistidos. De acordo com o processo, dois homens roubaram uma diarista nesta rua e fugiram correndo. Era noite do último dia 2. A bolsa, o celular e R$ 150,00 da vítima foram levados. Pouco antes, um vigilante havia sido assaltado perto dali. A mulher pediu ajuda a um motorista de aplicativo, que teria seguido os possíveis ladrões até o terminal Pinheiros. Segundo a investigação, o motorista garantiu ter visto o ônibus onde os suspeitos entraram e acionou a polícia militar. Dentro do ônibus estavam João e Felipe. Eles e outros dois rapazes negros foram obrigados a descer do coletivo. De lá, foram trazidos para esta delegacia. Em depoimento, os amigos negaram qualquer envolvimento nos crimes. Contaram ter ido até o Largo da Batata, uma das regiões boêmias da cidade, para jantar. Tanto o vigilante quanto a diarista disseram não serem capazes de reconhecê-los. Os objetos e o dinheiro das vítimas não foram encontrados nem com Felipe e nem com João. Mesmo sem que as pessoas que foram assaltadas os reconhecessem e sem qualquer outra prova do envolvimento deles no crime. O delegado de polícia, Rafael Cantone, decidiu decretar a prisão em flagrante dos amigos, baseado no depoimento do motorista de aplicativo, que não testemunhou o roubo. O motorista disse que reconheceu os suspeitos porque teria os seguido. Para o presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a prisão foi arbitrária. As pessoas devem ser reconhecidas e com critérios. Quais são esses critérios mínimos? Critérios mínimos. A descrição prévia daquele sujeito a ser reconhecido. E esgotada essa descrição, esses indivíduos devem ser colocados, enfileirados, naquilo que a gente chama de enfileiramento justo. O que é isso? Pessoas que guardem semelhanças, com características semelhantes, daqueles a serem reconhecidos. O jornalismo do SBT teve acesso a novas imagens que corroboram a versão de João e Felipe. Câmaras de segurança mostram os amigos, no momento do assalto, caminhando tranquilamente, em sentido oposto ao da fuga descrita pelas vítimas. Os novos vídeos que a gente pôde obter nos estabelecimentos comerciais da região, permitem provar que o Igor e o Felipe fizeram o trajeto por eles declarado, e mostram que no momento do crime, eles não estavam no local onde o crime supostamente aconteceu. Antes de entrar no ônibus, os amigos sacaram 20 reais para carregar o vale-transporte. Se você acabou de roubar 150 reais, por que você precisa sacar 20 reais, né? Semana passada, a defesa impetrou um habeas corpus em caráter de urgência para que os rapazes sejam libertados. Até agora, nenhuma resposta da justiça. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso país. Apenas pelo fato de ser dois jovens negros, eles já acham que tem argumento suficiente para manter eles presos, né? A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo esclareceu que a prisão foi fundamentada no depoimento de três testemunhas e de um alto de reconhecimento pessoal. Já o Tribunal de Justiça afirmou que o pedido de habeas corpus foi encaminhado hoje ao desembargador responsável pelo caso.